Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max E galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu trago pra vocês mais uma gameplay de The Evil Event 2 Galera, nessa gameplay a gente vai ver um boss bizarro chamado Guardian Vocês vão ver que o aspecto dele é bem assustador, bem monstruoso E tem uma coisa bem interessante que o Sebastian parece que agora ele aprendeu a correr mais de 5 segundos seguidos Galera, pra quem jogou The Evil Event sabe que o Sebastian era bem lentinho ali na hora de correr Parece uma velha de uns 89 anos, mas aparentemente ele aprendeu a dar uma corrida, dar um sprint maior ali Então nós vamos ver isso, mas antes galera eu queria fazer uma pergunta pra vocês The Evil Event 2 será lançado no dia 13 de outubro agora Que inclusive vai cair numa sexta-feira 13, mano, eu acho que o jogo combina bastante com isso E eu queria perguntar pra vocês se vocês preferem ver uma série aqui no canal em live Ou uma série em vídeos separados Por que eu tô perguntando isso galera? Porque em live a gente pode fazer capítulos maiores Então eu posso jogar com vocês tipo 2, 3 horas em apenas um episódio Já em vídeos separados eu faço aproximadamente capítulos de até uma hora Porque senão fica meio complicado de gravar Tem todo o quesito da câmera, a bateria da câmera e tudo mais Em live a gente pode fazer episódios maiores Então essa é a primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês Então por favor, quem puder deixar esse feedback aqui nos comentários E a outra é que eu tô pretendendo fazer uma série de The Evil Event 1 Antes do lançamento de The Evil Event 2 Só que essa galera provavelmente quase com certeza será em live Então eu queria saber se vocês estão a fim de assistir Porque se vocês tiverem a fim de assistir Eu faço uma série até pra gente meio que se preparar pro The Evil Event 2 Dito isso galera, vou passar gameplay pra vocês Não se esqueçam de se inscrever no canal você que ainda não é inscrito Deixa aí pra gente o seu comentário, o seu like E sem mais delongas, roda aí! Oh! Ah! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.